Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para deixar, para mostrar na verdade que eu tinha prometido para um colega, fez um comentário da pistola que eu deixei que eu deixei cromada, que eu mudei ela né, eu tinha comentado como foi que eu fiz e como ela tinha ficado legal e tem um colega que ele fez um comentário, se eu não me engano o nome dele é Mauro, ele fez um comentário, falou, poxa essa pistola sua parece a Samurai né, só faltam as descrições e na verdade sim, ela, eu fiz uma mudança, aí eu vou até explicar, eu tinha dito para ele que faria um vídeo mostrando que eu transformei aquela pistola do vídeo que eu tenho no meu canal, eu transformei aquela pistola numa Samurai, como assim? eu tinha vontade de ter uma Samurai e acabei comprando primeiro por preço né, pusei mais em conta, eu comprei a pistola M92 igual a Samurai e eu acabei comprando preta, tirei a tinta quando eu fiz ela cromada, aí depois eu vi um, a pessoa colocou para vender uma pistola Samurai preta e só que ela estava quebrada então ele deixou bem claro nos comentários que ele fez na descrição que a pistola era para reposição de peça ou para aproveitamento de peça né, então eu comprei, falei sabe de uma eu vou tentar pegar essa pistola e transformar já que as duas é M92, a Beretta é M92, então eu vou transformar a pistola que eu tenho numa Samurai, então eu comprei a Samurai usada, está até as peças aqui pessoal, só que está tudo, está vendo aqui ó, deixa eu colocar no solo aqui, acho que fica mais claro aqui, está tudo aqui ó, tudo, 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 eu vou até tirar, vou tirar aqui ó, aqui ó, é uma parte da pistola na verdade ó, aqui é uma parte da pistola do Samurai ó, está a parte de baixo, essa parte aqui ela é a da outra pistola minha, está toda desmontada porque eu fiz duas pistolas em uma, aqui está até o, a parte do cabo né, ó, tem tudo, tem o roupap dela aqui ó, o cano ó, tem até um magazine aqui também, então tem peça adoidada aqui, tá, das pistolas na verdade, aqui está várias peças, e aqui está a transformação que eu fiz ó, como pode ver ó, o cabo é da Samurai, o cabo é da Samurai, as descrições tudo ok, da Samurai, lembrando que essa Samurai também eu comprei ela preta tá, eu transformei ela, o foco está meio ruim aqui, calma aí, aí, agora melhorou, olha aí, está vendo a descrição, está aqui a descrição, como pode ver, o que que muda, vocês podem ver que muda esse aqui ó, essa parte aqui ó, muda, que é a parte de baixo da outra pistola, ó, então tudo isso aqui ó, é da outra pistola, tá, gatilho, tudo, mas a parte de cima, o slide, todo slide, ela é da, deixa eu colocar no, essa, o celular meu aqui na, para me pegar a pistola na mão, fica mais fácil, calma aí, então, como eu estava comentando ó, essa parte de cima aqui toda ó, ela é da Samurai, só que a parte de baixo, ela é da outra pistola, e deu certo? Não, não deu certo, eu tive que fazer uma transformação, eu tive que mudar muita coisa nela, para poder encaixar, para poder acertar, então eu tive que, eu tive que inventar na verdade, e como eu gosto de mexer, ela ficou bem legal, bem bacana, a funcionalidade dela ficou perfeita, tá, ficou perfeita, rajada, só a trava que não acabou não funcionando, não está travando, a rajada tá, mas eu tirei da rajada, porque ela começou a dar um defeito, e estava dando só rajada, então eu deixei só no modo, mesmo semi, até porque eu não sou muito chegado no modo rajado não, que as bibis acabam tudo, e o gás também, acaba muito rápido, então eu prefiro mesmo, tiro a tiro, ou seja, no semi, eu acho mais legal, certo? Então é isso, só para deixar claro aí ó, aqui tem um magazine, eu vou dar um, só uns dois ou três disparos aqui, só para deixar mostrando aí para vocês verem como ficou muito forte, bem legal ficou essa pistola, olha só, coloquei algumas bolinhas aqui, acho que tem umas, umas seis bolinhas, ó, tá pronta para disparo, vou tirar uns alvozinhos ali ó, que já deixei até preparado uns alvo, que eu vou, hoje eu vou, vou matar uma distância aqui, tem uns 5 metros mais ou menos, olha só que legal, tem uns alvozinhos aqui, a distância tem uns 5 metros, vamos lá, acabou o gás, deixa eu colocar outro magazine aqui no outro, tá, coloquei outro magazine aqui nela, tá tendo uma sombrazinha aqui pessoal, porque hoje em dia tá meio dublado, uma hora sai sol, outra hora vem uma nuvem, deixa eu pegar um água meio legal aqui, para poder filmar aqui o disparando ali ó, é, ok, 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 ok Aqui você tá com vinilha, viu? Eu não falo isso? Se por que precisa contar o meu não posso deixar de curar o meu não posso indivíduo aqui mesmo. Gente arregaçou isso aqui. Estava gravando? Tá, tá gravando. E aqui o estrago que fez. Nossa, acabou com o vidro. Agora vamos deixar as bolas assim, ó. Essa daqui é pra ver se faz pra um monte de uma coisinha. Faz, porque ele já tá fraco, já. Ah, mas ela vai. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Eu tiro aqui, ó. Ó, você tá louco aqui, cara. Você tá aqui, ó. Vai aumentar a bola. Vai tirar a bola. Ó, gente, acabou. Não tá balbando, quem fala? Quatro. Ó, gente. Como você vai se tirar aqui? Não tá balbando, hein? Hã? Você não tira a bola, né? Porque tá cantando. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo.